Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gravando esse vídeo logo depois que eu acabei aqui a live de pós-jogo, então as memórias da partida ainda estão muito frescas, assim, e a gente pode destacar cenários positivos que aconteceram mesmo com a derrota. Acho que a gente precisa contextualizar, primeiro de tudo, que eu achei a decisão de poupar correta, achei uma decisão exata, pelo simples motivo do que enfrentaram o Flamengo no Maracanã, enfrentar o Flamengo em qualquer lugar é muito difícil. Então a tendência é que tenha uma derrota. Sei que o Flamengo está ainda um time muito estável com essa chegada do Torrenic, com a saída do Jesus, mas mesmo assim é o melhor time do Brasil, é um time com uma qualidade absurda, sai um jogador bom, então é o melhor. Então a gente precisa entender esse contexto, ainda mais enfrentando o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. Então sempre falo em relação à expectativa e realidade, a expectativa do Atlético hoje enfrentando o Flamengo é cara, vamos tentar jogar para não perder. O time deles é muito melhor. Vamos enfrentar de cabia seguida e vamos ver o que acontece. E foi o que aconteceu. No jogo desse domingo, o Atlético teve um primeiro tempo muito coerente em relação a todas as ideias que o trabalho do Eduardo vem mostrando, ser um time reativo, ser um time que tenta resolver rápido os seus lances, pressão na saída de bola do adversário, tentar cortar os espaços do meio-campo adversário. E isso fez o Flamengo não fazer um bom primeiro tempo. Mas acho que passa também muito pelas qualidades do Atlético em conseguir evitar que o adversário desempenhe o seu melhor futebol do que também só uma má partida do Flamengo. E a gente via algo que a gente não via o Atlético fazendo, competindo contra os melhores times do Brasil. Antes o Atlético pegava times bem inferiores, como o Fluminense, como o Bragantino. Eu considero times inferiores. E mesmo assim o desempenho era muito bom. Então isso só mostra a melhora que o time vem tendo. Mesmo perdendo contra o Flamengo, compete, cria chances. A gente poderia tranquilamente ter saído com 1x0 no placar no lance do Alvarado. Precisa aproveitar melhor os lances capitais da partida. Mas mesmo assim foi um time que o competitivo conseguiu segurar no Flamengo com seu time reserva. É um mérito para 99% dos times do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, que é o líder da competição ainda, é o líder da competição. Não sei se mudou depois que eu gravei o vídeo. Você nem se dá para mudar. Mas o time reserva do Galo, enfrentando o Flamengo, a gente não sabe se conseguiria segurar ali 45, 50, 60 minutos. Eu não lembro exatamente que momento do jogo saiu o primeiro gol do Flamengo. Então esse é um primeiro ponto. Conseguiu chegar na frente, conseguiu criar algumas situações. Então a gente consegue comemorar a volta de um Atlético competitivo. Como eu falei ao longo de toda temporada até aqui. Não é um ano pratico. Se os títulos vierem, como veio o Campeonato Paralense, maravilhoso. Mas não é um ano pratico. É um ano para manter uma regularidade. Tentar se classificar para libertadores. E assim desenvolvendo novas referências. E é isso que o Atlético me fazia. Eu falei de um coletivo que conseguiu ser competitivo. Que conseguiu disputar contra o Flamengo. Que conseguiu criar boas oportunidades no primeiro tempo. Agora a gente pode falar de peças individuais. Óbvio, o time caiu no segundo tempo. Existem jogadores que merecem mais oportunidades que outros. E eu vou destacar isso agora. Acho que o primeiro cara que eu queria falar. Até mesmo pela saída do Wellington. Emilente saída do Wellington. Acho que está na cara. Até eu gravei esse vídeo e ele ainda não saiu. Mas pode acontecer em qualquer momento. É uma excelente notícia a gente ter uma boa partida do Alvarado. Achei que nem ele deveria sair do time. Deveria sair o Richard. Mas o Alvarado é um cara com uma boa saída de pressão. Uma boa saída de bola. Pegando, recebendo, pressionando. É um cara com características muito interessantes. Um volante muito moderno. Mostrando que pode ajudar muito o Atlético. Então acho que é uma grande notícia nesse primeiro momento. Quando a gente tem uma saída relativa. Beleza. O Wellington não estava jogando tudo o que já jogou um dia. Com a camisa do Atlético. Concordo 100%. Mas mesmo assim o titular é um cara muito importante na história recente do clube. E a gente não pode menosprezar a importância que o Wellington tem. Então essa boa partida do Alvarado só mostra que ele deve estar na frente do Richard. O Richard é um jogador descartável hoje. Então penso para esse primeiro volante. Não o Eric. Porque se você tirar o Eric desse flanco direito ali do meio campo. Desse canto direito aqui. Não chega a ser um ponto direito. Mas joga no canto direito do meio campo. Você tira a proteção do Jonathan. E o Jonathan hoje depende muito dessa proteção do Eric para render. Entende? Então não vejo o Eric como esse primeiro volante. Então não vejo uma competição entre o Léo Gomes e o Alvarado mesmo. Porque o Richard para mim é um jogador que não merece jogar. Se acha um jogador péssimo. Muito fraco. Então esse é o meu primeiro ponto. A gente tem uma sobrevida ali na cabeça de área. E o nome dele é Alvarado. Agora eu quero falar sobre os articuladores. Muita gente criticou a partida do Jorginho. Mas o Jorginho foi disparado. O cara que mais tocou na bola veio e buscou o jogo. Óbvio. A fluência ofensiva do Atlético precisa melhorar. Mas como eu falo. É muito mais fácil você consertar uma defesa do que você consertar um ataque. E a proatividade. Eu sempre bato nessa tecla. Os jogadores proativos do Jorginho me chamam a atenção positivamente. Óbvio. Poderia ter feito uma partida melhor. Mas conseguiu dar combate. Conseguiu pressionar. Conseguiu ser um jogador útil. Um jogador que não é um jogador nulo nas transições. Como o Marquinhos Gabriel era um jogador que conseguiu em alguns momentos aparecer bem ofensivamente. Carregar a bola. Levar o time pro ataque. Parar. Pensar. Refletir. Então gostei da partida do Jorginho. Olhando como um todo. Olhando os números. Olhando os melhores momentos. Depois acho que foi uma partida positiva. Em relação ao Ravalhari. É um jogador que tem uma efetividade gigante. Não sei porque não tem mais minutos. Acho que deveria começar o jogo no lugar do útil. Ou participa de gol. Ou participa de lance perigoso. Ou da assistência. Então é um jogador que é muito... Muito... Enfim... Injustiçado. Acho que seja a palavra certa. Nessa falta de minutos. Principalmente no começo onde ele chega. E já entrega. É muito difícil você ter um jogador que chega. Muda de cenário. Como o Ravalhari mudou. Certo da Rússia vindo pro Brasil. E já entrega uma participação em lances capitais tão grande. Então o Ravalhari é mais um jogador que eu quero destacar. E pra terminar, mais um reforço. Estou citando só reforços do meio do ano. Falei do Alvarado. Falei do Jordinho. Falei do Ravalhari. Agora quero falar do Kaiser. Presença de área. Boa movimentação. Sempre dando opção. Conseguiu até cobrar uma volta ali. Então é um jogador que eu acho que vai ser importante como mais uma opção pra esse comando de ataque. Já que parece que o Bissoli realmente está fora ali dos planos do Eduardo Barros. O Walter tem todas as questões físicas que a gente sabe. E tem o Fabinho oscilando. Mas precisa jogar na sua posição original. Então são quatro pontos que eu queria destacar. Além da questão coletiva. É um novo Atlético. É um Atlético muito melhor do que a gente vem acompanhando. Até mesmo nos melhores momentos com o Dorival. Eu acho esse Atlético do Eduardo Barros melhor. E é o que eu falo. Vamos manter as expectativas alinhadas com a realidade. É um ano pro Atlético desenvolver referências. Ele está fazendo isso com o Eric, com o Christian, com o próprio Ravanelli, com o Jorginho, com o Kaiser, com o Pedro Henrique. Todos são jogadores que estão chegando e começando a dar uma resposta positiva. Isso no final da temporada, que não é mais final do ano, pode ser algo que gere uma vaga na Libertadores, gere uma boa campanha na Copa do Brasil, na própria Libertadores e tudo mais. Mas o time precisa ser competitivo. E o competitivo ele vem sendo contra Jorge Lúster, o competitivo ele vem sendo contra Bahia, contra o Flamengo, contra a coletiva. Então, eu me dou por satisfeito. Óbvio que eu nunca vi o Atlético perdendo, mas eu entendo que existem jogos que o Atlético vai perder e existem jogos que o Atlético vai ganhar. O jogo contra o Flamengo é um jogo que é natural o Atlético acabar tropeçando. Mas precisa ter uma cobrança, manter o nível, continuar jogando um bom futebol. E apesar da derrota, acho que existem boas notícias sim. Sei que alguns vão discordar, peço que deixem os comentários aqui, quero ler a opinião de vocês, se inscrevam no canal, deixem like, deixem de like, enfim. Sempre é muito legal ouvir a opinião de vocês. Desculpa, me enrolei aqui no final, beleza? Tamo junto, é nóis pessoal. Bom dia e boa semana pra todos. Tchau. Tchau.